Vivo em campo de amor E lembro de você Suave e veneno Que pode curar ou matar Sem querer perder Essa paixão tão intensa Também é medo e doença Sinto no ar que respiro Os seus filhos de amor Vivo em campo de amor Suave e veneno No céu Que sonhei um preto mar Até a luz dos olhos Que busquei nas noites Pra me consolar Se alguém me curar Nessa mão Não vou pra te procurar Eu vou te liberar Apenas te peço um favor Não vou te ensinar Esses sonhos de nós Não vou te ensinar Para mim que é que é que é que é que é Amém. Amém. Amém.